Salve, salve, treideiros! Como é que vocês estão, galera? Tudo na paz? Espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais uma análise aqui do nosso canal. Marogi aqui na área, o Chaka essa semana entregou todo o nosso conteúdo aqui do YouTube porque eu estava doente, ele fez diversas lives, lives até de 4 horas. O cara é um absurdo, nunca vi um negócio desse na minha vida, tá? Mas estou bem melhor, ainda bem, eu peguei uma virose muito grande, estava com muita febre e, pô, estava muito ruim, realmente. Mas, realmente, de ontem, antes de ontem para hoje, eu comecei a melhorar muito. Então, realmente, eu estou de volta aqui ao mercado, de volta às análises aqui com vocês. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu no Bitcoin. Mas, antes disso, antes de eu passar a intro aqui no canal, eu vou só mostrar um trecho do meu último vídeo aqui do YouTube, tá bom? Mas, basicamente, eu estou aberto para o fato de que ele pode, sim, talvez vir capturar essa liquidez aqui mais uma vez, certo? Observem o desenho que eu fiz no gráfico, tá? Que era um padrão que eu estava imaginando que pudesse acontecer com relação ao mercado. Não se trata de uma CUN, ainda não é disso. É um padrão que eu e o Chaka, a gente estava visualizando essa possibilidade a nível de Elliot. e vejam o que aconteceu com o preço logo após, tá? Esse aqui é um cenário que eu imagino que pode, de fato, acontecer, tá? Então, assim, como vocês sabem, hoje é um dia de volatilidade muito alta para o preço. E não se assustem caso o preço faça um movimento inicial e que a gente acabe rompendo para o outro lado, tá? Então, galera, vamos dar uma olhada aqui agora como é que o gráfico ficou, tá? Naquele momento, a gente estava exatamente aqui nessa região em que eu fiz o desenho que nós podíamos capturar a liquidez no dia do PONC, que foi uma quarta-feira. Uma quarta-feira, deixa eu ver por que está aparecendo quinta-feira ali. Exatamente, uma quarta-feira nós acabamos formando o topo exato do mercado, tá? E nós começamos a corrigir, iniciou-se aqui uma correção bem mais extensa do preço, bem maior do que as que nós estávamos vendo anteriormente, já vamos em 10,39% de correção. Então, eu vou passar aqui a minha visão para vocês, o que é que eu estou esperando agora com relação ao Bitcoin. Vamos dar uma olhada em TPO, vamos dar uma olhada em Order Flow e ver como é que o mercado fica de agora em diante. Vou passar a intro aqui rapidamente e a gente já volta. E aí Então vamos lá galera, para quem não é inscrito ainda no canal, mais uma vez a gente fala a respeito de uma possibilidade de um topo em uma região exata. A gente se antecipa com relação ao mercado em um dia importante, que foi o dia do pronunciamento do Paulo e exatamente isso daqui acabou acontecendo. Eu estou usando exatamente o mesmo gráfico que eu utilizei no último vídeo para que vocês vejam que os key levels, os níveis que estão marcados aqui, eles seguem exatamente os mesmos e vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Primeira coisa que vocês devem prestar atenção é que nós estamos chegando já em zonas de suporte. Eu acredito que isso daqui pode sim vir mais abaixo. Como eu já mencionei diversas vezes para vocês, a área que eu mais estaria interessado em comprar seria aqui abaixo da captação de liquidez desse range anterior. Não é segredo que agora nós perdemos o range anterior, o que nós estávamos aí durante as últimas semanas. Temos sinais claros de aceitação, o volume aumentou bastante aqui. Nós nem sequer tivemos uma reação no momento que nós testamos essa zona de ineficiência. Como vocês podem ver aqui à esquerda, não existe nada que segure essa região, não existe nenhum volume presente. Normalmente nós acabamos testando essas regiões e temos reações quando o mercado está muito bullish. Quando o negócio começa a complicar um pouco, é muito fácil da gente acabar rotacionando e vindo buscar o extremo dessa região de ineficiência. Então basicamente nós perdemos o range, estamos caminhando próximos ao range anterior e aqui a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Os meus key levels que estão marcados aqui no gráfico é primeiramente esse topo que nós deixamos que nós ultrapassamos o qual esboçou aqui, o qual foi uma resistência sem sombra de dúvidas. Nós estamos em diversos pavios aqui dentro dessa região e agora nós estamos possivelmente voltando aqui para testar essa região. Nós ainda não testamos e de qualquer forma, gente, não tenham pressa. Se tem um conselho que eu posso dar, não é recomendação financeira, é um conselho com relação ao que eu observo do mercado e a minha visão de mercado, é que nós não devemos ter uma pressa absurda com relação a esse possível long aqui do BTC. Além disso tudo, para vocês não verem que não é só papinho furado, também tem aqui o print da posição que eu fiz nos 23,949. Na realidade essa posição estava lá por volta dos 24.100 e pouco, só que eu realizei, reentrei, realizei, reentrei e o meu preço acabou ficando nos 23,949. Então o preço está bem próximo aqui do topo, 23,949. Aqui está a minha posição short no BTC aberto. Bom, chegando próximo aqui ao fundo do range, eu comecei a brincar com alguns longs, fazia lucro, realizava, fazia lucro, realizava. Acabou que eu fiquei posicionado nas duas pontas, uma das duas foi estopada. Quando eu vi essa agressão enorme aqui do preço sem nenhum tipo de reação, o meu longo foi estopado e agora eu sigo em short, o qual eu estou lentamente realizando lucro. Por que eu falo lentamente? Porque eu preciso ver algum sinal de força do mercado, algum sinal de força do ativo, para acreditar que essa correção aqui está terminando. Isso daqui pode ser rápido, mas não é o mais provável. Normalmente essas correções, principalmente a nível majoritário, elas demoram, elas cansam. Você pensa que o preço vai, ele faz um pullback, volta, faz uma falha de rompimento, é aceito em uma área de valor anterior, capta a liquidez dessa área, aí sim você vê uma demonstração de força e o preço começa a voltar. Claro, nada no mercado funciona como um livro, mas se existe algo que nós devemos levar em consideração a nível técnico, passando aqui para o TPO, é que o preço, ele tende a se prender e atuar, voltar para as zonas de valor anteriores. Quando o preço está em tendência, a gente tem um desequilíbrio entre os compradores e os vendedores, os compradores estão esboçando muito mais reação no preço e a partir do momento que a gente começa a lateralizar, aqui existe um equilíbrio entre os compradores e os vendedores. Nesse momento, se estamos em desequilíbrio, se nós chegarmos em uma zona de alto volume, como por exemplo, isso daqui, é uma zona de consolidação anterior, existe uma chance do preço, uma grande chance do preço, ele consolidar aqui dentro dessa área, seja rotacionando e voltando aqui abaixo do val, seja testando o POC e reagindo, então todas as regiões que estão aqui abaixo, que estão marcadas aqui à direita, são zonas que nós vamos precisar ficar de olho como possível suporte. Nós temos os Naked POCs aqui por volta dos 21.095 e nos 20.735. Além disso, um dos níveis mais importantes que eu considero é a captação de liquidez desse range aqui anterior. Para quem não está entendendo o que é que eu estou visualizando, eu estou visualizando o TPO, tempo, preço, oportunidade. Isso daqui é uma das formas que nós lemos o mercado aqui na Traderos. Não é comum você visualizar isso aqui no Brasil, mas nós já fazemos isso daí há um bom tempo e nós gostamos de analisar o mercado baseado em volume. Não é aquele volume que você vê no Trading View, mas sim volume real e tempo real. Então aqui nós temos Volume Profile e nós temos TPO. Onde é que o preço mais consolidou a nível de tempo? Onde é que o preço passou mais... Onde é que o preço teve um maior volume de negociação? Então nós temos os POCs de volume e os POCs de tempo. Então se eu faço um perfil composto dessa região que está aqui, vocês teriam aquela informação que eu tinha mostrado anteriormente, que é justamente aquela zona de consolidação. Eu vou fazer aqui novamente só para que vocês consigam visualizar um pouco melhor, porque isso daqui, sem sombra de dúvidas, é uma zona que a gente precisa fazer um perfil composto. Então o VAR dessa região está nos 21,186. Então nem sequer nós chegamos lá ainda. Nem sequer chegamos lá ainda. Então assim, existem alguns cenários que vocês precisam ficar de olho. É que o preço, apesar de fazer determinados pullbacks, ele pode fazer esses pullbacks tranquilamente e depois seguir a sua tendência majoritária, que nesse momento aqui, majoritária não, mas por exemplo, em 4 horas da vida, a gente já está com a estrutura de alta aqui sacrificada. Se eu passo para um diário, para um semanal, aí não, aí está tudo bem ainda. Nos taxações menores, não tem nem o que conversar a respeito disso. Então vamos dar uma caída aqui no tempo grave para eu mostrar algumas visões para vocês, tá? Existem alguns pontos aqui que fazem sentido que a gente busque por scalp shorts. Lembrando que isso daqui é uma zona que o preço pode reverter, então são operações com um risco retorno. Você vai ter que realmente utilizar um stop muito curto, você vai ter que visualizar uma reação do preço, a absorção, para que você consiga fazer esse tipo de entrada, tá? Deixa eu só ver aqui onde é que está a liquidez local. Existem diversos topos aqui, os quais não foram invadidos. Topo, topo mais baixo, topo mais baixo. Se o preço volta aqui em cima e deixa algum tipo de rejeição, pode ser simplesmente uma captação de liquidez dessa região para uma continuação do movimento, se a gente não acabar já fazendo isso daqui, tá? Outro ponto que vale a pena prestar atenção é que nós temos aqui uma zona de ineficiência. Um pouquinho aqui acima do preço, nós temos também uma zona de ineficiência, além de um candle de quebra, tá? Eu vou chamar isso aqui de candle de quebra. É o candle anterior de um range que foi perdido e normalmente quando nós testamos esses candles, nós esboçamos reações aqui do preço, tá? Então nós temos primeiro um ponto de liquidez local no curto prazo e nós temos segundo aqui uma zona de ineficiência, o qual o primeiro teste, se você está numa tendência forte, os testes dessas zonas de ineficiência, quem está dominando a tendência precisa defendê-lo, tá? Se você começa a ganhar isso daqui e ver a aceitação de volta aqui acima desse range low, que é a mínima desse range que nós acabamos perdendo, está marcado por esse candle aqui, você estaria demonstrando bastante força no mercado e eu estaria olhando para níveis mais altos aqui próximos ao topo, volta dos 23.600, para voltar a pensar em short, tá? Então ganhar algum desses topinhos aqui anteriores seria interessante e principalmente a partir do momento que você ganha algum desses topos, você ficar utilizando esse range low aqui como suporte. Isso daí é o que a gente precisa observar com relação a o que o preço vai fazer aí dentro dos próximos dias, tá bom? Então isso daqui é uma zona de interesse, por ser uma zona de ineficiência, tá? E logo aqui em cima nós temos uma liquidez local para quem é scalper. Marogia e longs, caras, qualquer uma dessas zonas que nós estamos, o preço pode reagir, tá? Toda essa região aqui, que nós já adentramos na verdade, isso daqui é uma zona de possível compra. Eu estou forçando um pouco a barra, está muito tenso, mas até os 19.500, eu acho que é uma zona de compra, não tenho sombra de dúvidas com relação a isso. E aí, o que é que eu vou querer visualizar? Eu vou querer ver algum desses meus níveis-chave, captação de liquidez, uma volta para o range rápida, demonstrando força, absorção, shorts presos no fundo, uma demonstração de força do preço no curto prazo e um reteste em Fibonacci para que eu consiga voltar a me expor. Até agora tudo que vimos não passou de ruído, tá? Nada disso daqui eu considero uma grande demonstração de força. Inclusive se vem aqui em cima, como eu mencionei para vocês, e mostro uma rejeição e já volto aqui abaixo, não é demonstração de força. Se a gente consegue ir aqui acima, ser aceito, caminhar acima, voltar, mostrar uma quebra de estrutura em tempos gráficos menores, um reteste de Fibonacci, aí sim, eu compraria um A618 da vida, alguma coisa do tipo, virando em alvos mais acima. Agora existem alguns pontos que vocês também precisam ficar ligados aqui, em tempos gráficos, como 4 horas, nós temos uma estrutura de alta aqui, sacrificada. Então, se formos reverter daqui, existem alguns pontos que o preço com certeza irá esboçar reação independente de reversão, tá? A gente pode tranquilamente voltar para testar essa região, que provavelmente vai estar em confluência aqui também com o POC desse range. É o VAR, na verdade. Então, toda essa regiãozinha que está marcada aqui acima, entre os 23.000 e os 23.325, é uma zona que você precisa redear as suas posições. Se você comprou por aqui e o preço voltar aqui, é uma zona que você precisa redear. E se o preço começar a demonstrar força e mostrar que vamos acima, você precisa estopar essas posições e deixar o preço correr. Tá bom? Os pontos mais importantes para mim são esse Naked POC, sem sombra de dúvidas, esse Order Block que nós temos aqui do 12 horas, eles estão em confluência. Basicamente o POC desse rangezinho, dessa consolidação aqui que nós temos. Mas, normalmente, quando você é aceito dentro de alguma dessas regiões, existe uma diferença muito grande entre você testar essa zona e demonstrar força imediata. Beleza? Perfeito? Essa compra aqui é maravilhosa. E outra coisa é você entrar aqui e ser aceito. Se você for aceito aqui, a maior probabilidade é que você rotacione e venha capturar essa liquidez que está presente aqui abaixo desses fundos. E aqui, sim, para mim, seria a melhor oportunidade possível. De qualquer forma, não irei deixar ordens limit. irei aguardar o preço testar essa zona e visualizarei a nível de Order Flow exatamente o que é que está acontecendo dentro desses níveis. Existem shorts agressivando demais e ficando presos. os longs estão tentando fazer com que o preço surva e estão gerando uma divergência absurda no CVD e por aí vai. São diversas nuances que a gente precisa observar no preço para entender exatamente quando é que é o momento de você dar aquele tiro certeiro. você precisa ser como um sniper. Entendeu? Não faz sentido você querer a todo momento estar buscando por entrada tentando adivinhar aqui o fundo do Bitcoin porque eu vejo que existem diversas pessoas fazendo isso nesse momento. Eu abro o Twitter constantemente e sigo muita gente ruim para ficar visualizando o que é que eles estão pensando do mercado para que eu faça o counter trade. e eu vejo que desde que o preço começou a romper aqui eles começaram estão longando tudo aqui toda hora sendo estopados. Então assim fica ligado não se apressem deixem que o preço mostre para vocês opa aqui é uma zona que eu estou afim de fazer um grande movimento acontecer. A partir do momento que ele fizer isso espera um reteste no curto prazo em Fibonacci e faz essa sua compra. Beleza? Acho que é isso pessoal. Lembrem-se também tem algo que eu eu acho que vale a pena mencionar é que a a reversão para mim do mercado de fato confirmada ela está acima dos R$25.200. Um semanal da vida último topo último fundo você precisa ganhar o topo anterior ao último fundo formado para que você tenha uma reversão de fato concluída. Então se testarem esses meus níveis aqui que eu tenho marcado aqui no meu gráfico e eu não visualizar nenhum tipo de reação do preço eu não vou operar eu não vou soltar os meus heads eu estou muito bem redeado eu estou muito bem posicionado em um short então eu não vou soltar esses meus heads e eu vou sufar porque isso daqui pode sim ser uma armadilha eu não tenho certeza ninguém tem certeza ou isso daqui tudo pode ser simplesmente 1, 2, 3, 4, 5 a onda 5 está terminada nós estarmos indo buscar uma onda 2 que pode levar o preço até bem próximo aqui desse fundo então tomem muito cuidado visualizem reação e não fiquem comprando adoidado e nem shortando em cima do suporte é um momento que você precisa realizar lucros e você precisa esperar o mercado falar para você que você precisa fazer aquela entrada que faz sentido então não se apressem se vocês não pegaram esse short não fiquem querendo inventar longs vão curtir o final de semana passa um dia sem operar passa dois dias sem operar vê um altcoin que deu uma oportunidade legal que estava aguardando pelo menos para um scalp e etc e opera mas não tenta arrumar fazer besteira aqui no bitcoin tá bom galera agradeço aí novamente para quem não é inscrito no canal com 500 inscritos iremos soltar uma aula aqui que foi dada lá dentro do servidor essa aula é uma aula especial que eu produzi lá para o pessoal com 500 inscritos a gente está com 492 alguma coisa assim a gente vai soltar essa aula que é bem poderosa e eu acho que vocês vão curtir bastante então se inscreve no canal ativa o sininho deixa o like aquela baboseira toda se não tiver afim também não tem problema nenhum fechou turma um abraço e até a próxima e aí e aí A CIDADE NO BRASIL